Uma atividade que desperta a curiosidade dos alunos da cidade, conhecer um pouco das origens de Poços de Caldas. Depois de quatro anos com essa abertura paralisada, a primeira visita no IMS foi do nono ano da escola municipal Irmão José Gregório. A coleção José Ranauro, um olhar diletante sobre a memória da cidade, uma porção do passado comparada com nossa realidade. Quem visita não imaginava que tudo era assim há anos atrás. Está sendo bem interessante conhecer a cidade de outra forma. E de cá, o que você achou? Você imaginava que era dessa forma? Não, foi bem legal porque eu fiquei sabendo mais sobre Poços de Caldas antigamente. Achei legal, gostei bem da exposição, conhecer Poços de Caldas antigamente. Essa parceria com o Instituto Moreira Salles, incentivada pela Secretaria de Educação, a valorização de nosso patrimônio histórico aos jovens. A ideia é contribuir com a formação cultural dos estudantes da rede municipal e também com os professores. Então, desde o começo do ano, a gente está traçando essa parceria. Este é o segundo momento da parceria porque há um mês os educadores apenas estiveram aqui, só os educadores, conhecendo o espaço, discutindo possibilidades de trabalho em sala de aula dessa coleção José Ranauro. E hoje é a inauguração do segundo momento, onde os alunos estão aqui nesse espaço com a mediação da Casa Cultura. Fotos que nos levam a pensar muito. A evolução, a tradição, em cada cor, preta ou branca, a modernização. A coleção do José Ranauro, esse recorte aqui, essa exposição, a partir dessas imagens, a gente consegue perceber, a gente consegue lançar um olhar sobre a construção da cidade, as transformações da cidade, através de vários aspectos, sociológico, antropologicamente, a questão urbanística, arquitetônica, histórica, estética, enfim. A gente consegue trabalhar muitas questões com os grupos. A primeira oportunidade de muitas outras a partir de agora. É uma aula diferenciada, é algo muito interessante e de grande valia que deve ser expandido, sim. A ideia é que nós atendamos todas as escolas da rede municipal, as 25 escolas, com a previsão de 2 mil alunos visitarem a exposição até o começo de junho, que é o final da exposição José Ranauro.